Eu sei Sem você não sei, é assim tão longe, é assim tão longe de mim Você tanta coisa vê, só quem já não sabe o que vai saber, venha me dizer Você tanta coisa vê, só quem já não sabe o que vai saber, venha me dizer Vai ficar por fora, ter boa hora, sem você não sei, é assim tão longe, é assim tão longe de mim Eu sei Tanta coisa vê, só quem já não sabe o que vai saber, venha me dizer Você tanta coisa vê, só quem já não sabe o que vai saber, venha me dizer Vai ficar por fora, chegou a hora, sem você não sei, é assim tão longe, é assim tão longe de mim Vai ficar por fora, chegou a hora, sem você não sei, é assim tão longe, é assim tão longe de mim Tanta coisa vê, tôm aqui, 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 tôm Obrigado.